Então é isso aí né pessoal, hoje dia 20 de abril Então ontem, ontem foi o dia do Indy né, como vocês viram aí Tocamos, ontem um baita evento lá na aldeia no Rio das Cobras E era o dia deles né, o dia deles comemorar, o dia deles se divertir O pessoal, o pessoal da aldeia muito educado, muito educado mesmo Eles dão, tem as ressalvas né, um ou outro que bebe um pouco mais ali Mas é, faz parte né, sempre tem, sendo aldeia indígena ou não Tá bem? Então ontem foi um dia, foi diferente cara, foi diferente mesmo sabe, não foi um baile típico nosso Foi que fez, foi legal, foi legal Vocês viram aí algumas imagens, eu fiz uns videozinhos O pessoal dançando E dançando, meteram pata a noite inteira Eu queria agradecer o pessoal lá do Rio das Cobras O cacique, os líderes que fizeram a festa juntos com os mateadores ontem Que escolheram os mateadores pra estar juntos nesse dia Então é importante pra eles e não só pra eles né, pra todo mundo É um dia muito importante e faz parte da nossa cultura Tá bom? E hoje estamos aí em Dionísio Serqueira Santa Catarina Pra mais um dia Nós começamos ontem, quarta-feira Lá no Rio das Cobras Na verdade a gente tá fora de casa, hoje já faz uma semana A gente começou desde lá da semana passada Que vocês já assistiram Ontem lá na Valarjeira, no Rio das Cobras Hoje aqui em Dionísio Serqueira Amanhã, sexta em Curitiba Sábado é, aqui perto de Cascavel de novo Não me lembro agora o nome da cidade Domingo em Cascavel E a gente volta pra casa Tá bem? Então o que eu queria mesmo era Agradecer e falar um pouco sobre Esse dia especial, esse baile especial Falando com a minha cara aí Mostrando um pouco da cidade Cidade legal, cara Tudo asfaltado Demais aqui Tudo asfaltadinho Olha só Eu A gente tava almoçando aqui pertinho Ali embaixo ali E eu saí dar uma volta Fazer algumas coisas particulares Olha cachorrinho Ai, me desce Ai, você é cachorro feliz Então, como eu tava falando Tive que ter uma paradinha ali O telefone tocou Tive que parar pra atender E aproveitei pra fazer a nossa compra É Tão de ver se ele quer É uma cidade bem legal Legal mesmo Nunca tinha caminhado aqui Que na verdade Todos esses anos que Que eu trabalhei No meu conjunto Poucas vezes eu pude Conhecer uma cidade De fato Onde sempre Chega dormindo E sai dormindo É difícil São poucos os dias Que dá pra Dar uma volta Agora tá, né Eu que não vou de preguiçoso Agora Vai vir umas As novidades aí Pra quem Gosta de acompanhar Os mateadores Nas redes sociais Daqui uns dias A gente vai tá Gravando mais uns Uns clipes As músicas que já são Do CD A gente vai fazer o material De vídeo delas E os clipes vão ficar A comando aí Do seu Pedro Frizo, né Seu Pedro Frizo vai Dirigir os clipes Mais uma vez Vão ser três músicas Nós vamos gravar Numa fazenda Um lugar muito legal Em breve vai tá aí No canal também Esse material Vai demorar um pouquinho Não vai sair tão Em breve sim Mas Mas como sempre Vocês vão assistir tudo Os bastidores E tal Da outra vez Inclusive a gente Deixou pra lançar Os bastidores Só depois que saíam Os clipes Dessa vez Vamos ver se fizemos Diferente de repente Lançamos um vlog Antes de lançar os clipes Vamos ver Como é que vamos fazer Vamos planejar Tá bem? Então é isso aí Hoje é de Unidio Serqueira Santa Catarina Filmei um acidente Olha só Vai lá Foda o dinheiro na vovó Você perdeu Putz Agora quem você perdeu Fui eu Não sei onde é que eu tô Parei que eu vou olhar O GPS Então do outro lado Já é a Argentina Passou o Corvo aí Acabei Então aqui Johnny Serqueira Também faz Ativisa com a Argentina É pra filmar nós E pra filmar o vindo também É pra filmar todo mundo Vamos entregar Tudo bom? Tudo bom? Bem-vindo Bem-vindo Tudo bem? Tudo bem? Como é que vai? Como é que tá tudo? Vamos aproveitar e filmar Vamos conhecer lá Quem precisa filmar daqui Esse aqui é a fronteira Aqui estamos lá Com o seu amigo Marcos Aqui é bem a fronteira então Esse aqui já é fronteira Aqui ainda é o Brasil Depois de passar do Marcos pra lá Até agora estamos no Brasil Nós moramos perto de Ribeiro, Uruguai Só não tem rio Mas é rua Sim, mas aqui também é rua Só esse aqui e mais o rio Sim Mas é artificial, agrandaram Era finito Agora já estamos na Argentina Pra inibir um pouquinho A passagem Agora já estamos na Argentina Sim Também É bem Eu nunca tinha vindo aqui Nessa Primeira vez? É aqui Aqui na divisa Já passei várias vezes aqui em Dionísio E toquei baile já há muitos anos Mas nunca tinha vindo aqui na Argentina Na época acho que não era muito Não tinha vantagem nenhuma Comprar Aham Alguma coisa Agora já Agora tá desse aparelho É agora o lugar Tá de câmbio, né? Ele tá dando uma balançada Semana passada o câmbio tava valendo 36 centavos Essa semana já tava valendo 15 Então valeu Tu divide 100 por 15 Como é que faz? Aí tu pega o preço Hoje cada mil pesos valendo 15 milhas Que reais? Ou tu tem uma forma diferente de fazer a dividão Vezes 0.015 Ou dividir por 66.66 Pega o valor em peso e divide por 66.66 Exatamente Ou faz vezes 0.015 Sempre tá o mesmo custo Nós temos duas lojas também Tem uma madame Que esse também pertence a todos E a Imperial Essa é a Cristiana Imperial Imperial foi um nome dado É Perfumeria Mas tem também Parte de personal Tem Parte de camarão Picanha Bico de juriço Não sei tudo É barato comer carne Preço também Preço diferenciado Tem uns amigos nossos Que são motoristas de caminhão Puxa uma peça de carro Da Argentina pra São Paulo Toda semana é só picanha Que coisa arada Eu tenho um barcito Bonito Pode gravar mesmo? Sim, sim O nosso Malbec é o top Bem-vindo Ali está o proprietário Ali está o chefe Olá, tudo bom? Prazer, Lucas Prazer, Ana Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Prazer, Ana Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Estão vindo do CTG? Sim Já chegamos aí Já chegamos aí dos meio-dia Estamos caminhando um pouco Gastando um pouco das energias Ah, tá certo Tá certo Estão acumuladas dentro do ônibus Há oito dias Estão acumuladas dentro do ônibus Lá nós temos o Uruguai Também não é muito perto Mas a gente toca bastante Na fronteira lá No Uruguai Uruguaiana é uma fronteira ponte A gente tem que passar ponto Fazer imigração Toda aquela coisa Mas lá no Uruguai Lá no Uruguai não É rua que não é É difícil você É? É difícil a fronteira que seja seca Que seja de fácil acesso Ah, você não tem que fazer documentação Sim Mas assim é bom Não, aqui é tranquilo Passa a hora que quer Vai e vem A hora que quer E vocês vão tocar o baile hoje na noite Então Que coisa boa Vamos conhecer você então Gente, fico na contada O meu marido está aí Ele é o patrão do CCG Cris E aí? Que tal? Fícil, firme, firme Tudo bom, bota? Beleza O Beto Está bom Basta Vamos aí Contento igual Outro novo, né? Legal Legal Uma faixa bem baratinha Tem os Namp Também está nessa faixa aí Doze, quinze R$8,00, R$9,00 Tu não acha mais Hoje você vai pagar R$30,00 Hoje para nós aqui Ficaram fronteiras Tem construtora Ainda tem Ainda tem observado Só que eles querem tirar Porque nós vendemos mais barato Do que a Chile Que produz Sim, eu sei que a construtora Comprou aqui É um negócio Que vai mudar Para a fronteira Nós temos dois ainda Mas vai sair fora Vai ficar só a fronteira Que é mesmo a construtora Que faz aqui O que a gente tem Que é trivento Ele é o mesmo preço Ele é o número Dois vezes o preço Só que as pés E a gente vai tirando Que nem o gato E a sorriso É mesmo É isso aí Eu vou botar o alçado Vou botar o alçado Mas é o menino A questão do mercado Vou botar Quando a gente vai dando lá Depois eu queria só Tirar uma foto Poder me tirar uma foto Uma dúzia Vai tirar Para o pessoal Igual vocês Artistas A gente faz muito avisado Eu fiz avisado Com o Luiz Marren Que virou meu cliente Que virou meu amigo Quando a gente vai Vamos tentar Por perto Eu estou por perto A gente está silenciando Nós encontramos agora Agora no almoço Uma casa também Já sempre nos vemos Que se encontra uma casa E o pessoal Quero ser grande O sul sul Ah o senhor Nós estávamos mostrando Mas estávamos corpos Aqui e olha Eles andaram Com a cor Vamos explicar Como é que faz A conversão Do peso Onde está Essa azeitona Olha aí Deixa eu Não vou fazer No vídeo Aqui Olha Vai lá 4940 Espera aí Vamos ver mais aqui 4940 Vezes Vezes 0,015 Isso né Igual 74,10 74,10 Esse produto Exatamente Um pote de azeitona As gorditas Igual a tia Magrida A tia Magrida Helena com amêndoas Custa 74 Exatamente Um quilo Acho que tem Tem azeitona Para mais de meio Tu tem duas formas De fazer também Pega o preço De novo Sim E divide Pega 4 mil 4 mil 960 960 Dividido 66,66 Dá a mesma coisa Dá a mesma coisa Tem sempre Tem que ter que dar R$ 74,00 Aham Bonbon Bonnebon Papajor e Bonnebon Tem que levar O outro Vai ter que levar Bora o caixa Tem o caixa fechado O Bonnebon Bonnebon É Mas aqui ele leva só um O outro pega misto Tem branco Esse aqui é o simples Esse aqui é o duplo Vai pegar misturado Vou levar misturado Tem Porque só o duplo Deve ficar só um Esse aqui não é desse É Minha mulher É bastante Prova lá em livros Aham Passa de livros É Esse aqui não tem Só um pequeno Tem mais coisa Pasterina Foi Caraca Coisa de limpe Vamos tentar os deodorantes Vamos tentar os deodorantes O deodorante Vamos dividir aqui R$ 490 90 dividido, 7 com 35, leva a mão dos adorando, tomando a parte da cervejada, aqui, cerveja, sexa rádio que é feita no Brasil, é feita na Argentina, é uma indústria argentina, vamos ver quanto é que está custando o Heineken Argentina, R$ 2.40,00, R$ 5.50,00, não está muito barato não, o quilômetro está mais barato, vamos ver quanto é que está aqui, vamos limpar aqui, R$ 2.30,00, R$ 2.30,00, R$ 2.30,00, E aí E aí E aí E este Pão garantiu o vinho para o inverno? Quem Paz, boa semana. Você está louco. Nem começou. Agora eu transportei. O patrão ia mandar levar lá no CTG. Estamos ganhando um regalo então, aqui ó. O patrão. O patrão do CTG, o patrão é... Em comércio? É empreendedor aqui na Argentina. Tem uma jogada que fez as compras ali, imperial. Tem outra pausa aqui, ó. Aqui é a madame. Olha o degrau. Obrigado. Vai ser apreciado com muito gosto. Vai gostar. É o vinho. Vinho, eu sou apreciador do vinho. Posso que o vinho dá muito. Tá certo, vinho é bom, né? Ainda mais no frio. Só fazer um foguinho... Tá feita a bagunça. Agradecido. Vamos filmar aqui um pouquinho também então? Fiquei à vontade, pode ficar à vontade. Aqui é outro estabelecimento do patrão. Vem ver. Vem ver o que mais. Deixa eu ver o que mais aqui. Bastante coisa. Basicamente os vinhos mesmo que tinha lá na nossa loja, não? Aqui. Eu sou louco por isso aqui. Vocês não tem ideia. Aqui, eu sou louco por isso aqui. Mais vai um pouco. Aí pra quem gosta de... Nossa senhora. O que é isso? Muito obrigado, Betão, obrigado pela acolhida, obrigado pelo presente Obrigado pela atenção de vocês aí, muito bons negócios aí, até mais de noite então Lá vamos tomar uma máquina, só nada adivinha, tchau, tchau Agora vamos voltar então Volvemos Vem, eu não mostrei ali, mas a minha compra, a minha compra deu 300 reais E eu, a quantidade de vinho que eu tomo tá bem bom É Tu gastou um pouco mais? Mas ainda temos que dividir as azeitonas Ah sim, mas é só produto de vinho Acho que eu vou ficar com toda Brambi Acho que é só produto de qualidade também, né? Vou te dar um punhado Tá bem? Um vidrinho? Não compra um vidro pequeno em casa Só eu como mesmo Então esse aí foi o nosso passeio na Argentina Meio diferente do nosso vídeo hoje Vamos ver se dá um vídeo só Se não der um vídeo só, pode dar um vídeo extra Né? Pode ser Pode ser então Tá Pedro Pode ser que esse seja um vídeo extra então Se for um vídeo extra tu deixa esse final Se não for um vídeo extra tu corta Tá bem? É bonito aqui ó Nossa Então foi um vídeozinho nós fazendo compra na Argentina hoje Um vídeo um pouco diferente Aí o pai comprando uns vinhos, umas bebidas ali Andando uma passeada, conversando, conhecendo gente Já vai roubar o nosso carrinho vazando Tá bem pessoal, um abraço então e até a próxima